Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mari, mais um vídeo, mais uma peça pra montar o kit de três peças, complemento do vídeo passado, tá? Hoje vai ser o puxa-saco, um puxa-saco bem lindão. Gente, eu tô usando tricoline e pro corpo eu tô usando aquele tecido que eu falei que eu comprei o tecido pra lençol, tá? Então vocês vejam lá no vídeo de compras. Vamos lá pro material. Já vou avisar, as meninas tão pegando fogo aqui embaixo da mesa, se vocês escutarem o barulho dos passarinhos, meus inquilinos aqui no canto do ateliê que fizeram o ninho e eu não vou desmanchar, deixa os bichinhos ali. Ó, bolinha, também não dá, né, filha? A mãe tá nas gravação, saqueta as duas. Ó, o barrado é 45 por 15 de largura, eu já dobrei um centímetro aqui em cima, tá? Reserva. Vou tá usando... Olha, gente, as duas pegando fogo, mas o que que faz com essas criaturas? Ó, vou usar dois pedaços de viés, tá? Eu peguei um aqui de 1,60 por 3,5, 1,60 de comprimento por 3,5. Eu fiz uma emendinha, tá, gente? É, e outro pedaço de 56 por 3,5, um pedacinho de 28 por 6, e a cianinha é um pedaço de 65. Aqui tá separado, mas pode ser um pedaço inteiro de 65, tá? Deixa eu reservar pra lá. O corpo, gente, é... Tá com 50 de altura por 41 de largura, tá? Deixa eu pegar a minha fita aqui. Coloquei, cortei duas vezes o mesmo tamanho, ó. Avesso com avesso, posicionei. Aqui em cima, ó, vou medir 11 centímetros e fazer uma marcação. Aqui também, ó, do outro lado, 11 centímetros, fiz uma marcação. Nas duas laterais aqui do lado de cima, vou medir 20 centímetros, faço uma marcação. Do outro lado também, ó, 20 centímetros, faço uma marcação aqui. Aqui embaixo, ó, do biquinho pra dentro do pano, ó, vou marcar 6 centímetros. E vou arredondar a mesma coisa aqui do outro lado, ó, marco 6 e arredondo. Você pode usar um prato pra tá arredondando, tá, gente? Ó, eu já vou cortar esse arredondado, porque vocês viram que já tá junto os dois, né? Que já aí, aí eu já, já marco aí, já fica certo a parte de baixo, tá? Que daí já não tem dificuldade pra dar continuidade aí nos próximos passos, tá bom? Não é inscrito no canal, já se inscreva agora, tá bom? Então, vamos usar também, gente, ó, o ilhós pra cortina. Esse aqui é o de plástico, você compra aí em armarinhos que vende aviamentos, tá? É, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, ó, eu já vou riscar aqui, ó, na parte de cima onde eu marquei 20, aonde eu marquei aqui em cima, ó, um lado eu marquei 20, do outro lado eu marquei 11, certo? Pego a régua, ó, posiciono, faço um traço, ó, de um a outro, ó, dos dois lados, mesma coisa, ó. Ai, gente, vai ficar lindo esse modelo de ficha saco, vai ficar um luxo, ó, só. Aí eu venho aqui, ó, e vou recortar esse excesso. Mesma coisa aqui do outro lado, lembrando que tá os dois tecidos juntos, tá? Tá o laço costa e a frente, eu já corto tudo junto pra ficar igualzinho, pra não ter problema. Ó, gente, o formato do puxa saco. Tá vendo, ó, que graça. Agora, eu vou tirar aqui os alfinetes, vou pegar a parte da frente, que é essa, a parte das costas, ó, eu vou dobrar aqui no meio, ó. Nós vamos fazer a abertura aqui, gente, pra colocar o saquinho, certo? Dobrado, ó, vou marcar aqui, um, três centímetros, ó, aqui em cima. Aí, aqui na parte dobrada, eu vou vir, vou marcar, eu acho que aqui uns treze. Feito isso, aí é tesoura, ó, eu vou vir aqui, ó, e recortar, ó. Vou abrir pra vocês verem como que vai ficar, ó, essa é a parte das costas. Aqui a gente vai dar acabamento com o viés. Vamos primeiro fazer esse acabamento aqui. Aí, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem certinho. Ali na máquina. Aí, as luzes estão todas... Ah, tá ok. Tá ok, vamos lá, gente, sem perder tempo. Vídeo de corte, continuo pedindo pra vocês deixarem aí nos comentários, é, o que é que vocês estão achando desses vídeos sem corte, tá? Vamos ligar aqui a máquina, ó. Aqui, ó, direito do meu tecido, do meu viés, com avesso aqui do meu tecido de corpo, do puxa-saco. Ó, largura, pezinho da máquina. Costurinha reta. Vou girando a peça de baixo. Aqui eu peguei aquele pedacinho, gente, que tem um grande, né, de viés. Eu peguei aqui o de cinquenta e seis, tá? Aquele pedacinho que eu cortei de cinquenta e seis. O grande eu deixei pra passar na volta. Pegar aqui a tesoura. Ó, já recorta aqui o excesso, ó. O pedacinho que sobrar, assim, vai deixando que ainda tem o ganchinho pra gente fazer, tá? Aí eu viro aqui pro lado direito, ó. A junção das duas costuras eu jogo pro lado do viés. Dobro até o início aqui, ó, da margem de costura e venho cobrindo a costura que eu fiz. Retrocesso pra começar. Aí a gente vem dobrando, né? Aqui é a parte de trás, aonde a gente vai colocar as sacolinhas. Gente, que kit show de bola, viu? Que kit lindão que vamos fazer. Que no vídeo passado, quem não assistiu, por favor, assista aí. Que foi o vídeo do batimão e do pano de prato que eu fiz com essa estampa aqui. Agora eu estou fazendo o puxa-saco, mais um modelo, pra ter opção de modelos aí pra vocês, na mesma estampa, pra tá fazendo o kit de três peças, tá? Pra pôr à venda as três peças. Eu falei que aquelas duas peças, eu ia dar sugestão de preço de, é, quarenta reais, tá? As três peças já sobe aí com sessenta e cinco, setenta reais, tá, gente? Aí depende do que você vai gastar com o material. Eu sempre falo, gente, faça o custo das peças de vocês, do tanto que vocês gastaram com o material, que às vezes é diferente aqui do meu, tá? Então, mesmo às vezes eu falando o quanto eu gastei, é interessante que vocês façam o custo de vocês. Aqui eu coloco, ó, a direito, né, do corpo com avesso do barrado, aqui na parte de baixo, estamos na parte da frente, tá? Ó, vou colocar aqui o alfinete, porque aqui, gente, vou vir aqui na parte das costas, ó, vou passar uma costura aqui, só que eu não vou começar do comecinho, vou deixar aqui uns dois centímetros, tá? Na parte das costas, porque a gente vai embutir ali, nem dei retrocesso, é só mesmo pra prender aqui uma parte a outra, tá? Porque ali em cima a gente ainda vai embutir, é, a cianinha. Aí precisa de uma margem aqui aberta pra isso, né, não posso fechar tudo aqui em cima, tá? Aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, aqui, ó, tá vendo, ó, fica um pedacinho dos dois lados sem costurar. Aí eu já venho aqui, ó, e já vou retirar o excesso, ó, esses dois biquinhos eu vou cortar rente ao corpo ali, arredondando junto. Ó, vamos aqui do outro lado. Gente, não esquece de me dar o feedback aí, se vocês estão gostando dos vídeos feitos assim, sem corte. Todo o processo inteirinho pra vocês. Comenta aí pra mim, por favor, que é de extrema importância pra mim saber, tá? Agora aqui, ó, eu vou embutir a cianinha, ó. Como eu já... Como a gente vai dar acabamento aqui na volta, então não preciso dobrar pra dentro a pontinha, certo? Eu posso vir rente ali na beirada, ó. Como eu já vinquei lá no ferro, então tá mais fácil, ó. Só vou embutindo aqui, ó. Fica muito mais fácil já passadinho, tá, gente? Que nem o pano de prato lá, eu não passei, demorou um pouquinho mais. Já passadinho, vincadinho pra dentro essa beirada aqui, ó. Fica bem fácil. Quase finalizando aqui. E... Pra não achar aqui uma beiradinha. Ficou um pouquinho folgadinho. Aí eu vou puxar mais... Mais um pouquinho aqui pra ficar bem esticadinho, esse barradinho. Não quero preguinho aqui, não. Rapidinho aqui a gente... Pegar a beiradinha aqui e a gente... Resolve aqui. Peraí, gente. Um pedacinho aqui... Porque eu tinha dado um retrocessinhozinho ali, né? Aí... Ainda tem um pontinho preso. Aí, agora foi. Ah lá, ó. Agora eu dei esse aqui, ó. 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 Vou recortar aqui esse excessinho aqui, ó. Da cianinha. Ó. Aí, aqui agora, gente, eu vou medir o meio. Lembrando que essa aqui é a parte da frente, tá, meninas? De um meio certinho aqui. Alguma coisa, se não tiver certinho ali, a gente já acerta aqui embaixo. Ó. Mas eu vou deixar assim pra acertar com a outra peça depois. O que me interessa é o meio aqui, ó. Aqui, achei o meio. Vou pegar o ilhós. Ó. Vou pôr ele bem aqui, ó. Aqui, gente, é aonde a gente vai... Um pouquinho pra baixo. Aqui. É aonde a gente vai retirar o saquinho, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Faço um buraquinho. E recorto, ó. Bem em cima do risco que eu fiz aqui, ó. Tá? Os dois tecidinhos juntos, o do barrado e o do corpo, né? Mas não tem problema. Não é um tecido tão grosso. Tem que ter cuidado aqui pra não cortar onde não é pra cortar. Aí, ó. Fica assim. Aí, eu venho com essa parte que eu risquei, que tem essa bordinha mais alta. Coloco lá embaixo, ó. Encaixo aqui, ó. Aí, vem com a parte de cima, ó. Vou levantar aqui que tem que... Aí, ó. Encaixou já, certo? Aí, agora, nós vamos pegar a parte das costas. Ó. Assim. Avesso. Com avesso. Agora, aqui, eu tenho que acertar certinho. Ó. Aí, eu vou colocando um prendedorzinho ali. Prazer mais pra perto. Gente, eu quero quem ainda não tem costume de acompanhar as lives com a gente aí no domingo. Por favor, hein. Sinta-se convidado. Todo domingo. Todo domingo. Às dezesseis horas da tarde. Temos aula ao vivo aqui no canal, tá? Mais um aqui, ó. Aí, aqui, ó. O pedacinho que eu falei que tava... Que eu falei que eu ia acertar, o que tivesse junto. É uma coisinha de nada, gente. Olha. Uma miserinha. Coisinha minha. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma costura na beiradinha, na volta toda. Não precisa nem dar retrocesso, tá? É só pra unir as duas peças. Quando chegou aqui, nessa curvinha aqui, ó. Eu passei na largura do pezinho da máquina, tá? Aí, depois, continuei na beiradinha. Pra poder dar mais uma arredondadinha ali, tá? Aí, do outro lado aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer, tá? Chegou ali no lado arredondadinho. Eu venho na largura do pezinho da máquina. Vou refilar aqui em cima, ó. Só o necessário mesmo, aqui da lateral também. É onde eu entrei um pouquinho mais. Ó. Embaixo. Aí, dá uma arredondadinha. Só onde tiver, assim, muito larguinho. Tá, gente? Ó. Aqui as costas do puxa-saco. Olha que top, gente. Que luxo. E aqui a frente, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos aqui na parte das costas, ó. Começar aqui de cima, ó. Vou pegar aquele pedaço grande do bieze. Deixa eu cortar a beiradinha esfriadinha aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Largura do pezinho da máquina. Retrocesso pra começar. Gente, é uma peça grande, tá? Que cabe sacolinha pra chuchu aí, viu? Desculpem. Ainda não, não consegui ainda trocar meu remédio da pressão. Ainda tô com a tosse doida ainda. Duro que esse mês todo eu vou ter que tomar dele. Porque eu já peguei. Entendeu? E eu pego pela farmácia popular. Então, eu só vou poder trocar a receita pro começo do próximo mês. Até lá, tem que aguentar essa tosse seca. E hoje eu não trouxe nem uma rica pro ateliê. Desculpa aí, viu, gente? Aqui tá calor, abafado também, viu, gente? Aqui, ó. Corta o excesso. Isso aqui guarda. A gente vai usar. Agora, vira aqui pro lado direito, ó. Começar daqui, ó. A junção da costura eu jogo pro lado do viés, tá? Dobro metade até o início aqui, ó. E o restante cobrindo a costura. Aí, aqui não tem segredo. Deixa eu tirar essa caneta pra lá. Antes que eu mancho o tecido aqui. E agora aqui é só ir virando, gente. Tem uma outra maneira de fazer esse acabamento aqui. Só que hoje eu quis fazer assim com o viésinho na volta toda. Pra dar um charme a mais, tá? Desculpem. Não é inscrito no canal. Já tá vendo nos meus vídeos pela primeira vez. Gente, já se inscreve. Deixa aí aquele like generoso. Seu comentário. Do que você tá achando deste projeto. Comenta aí pra mim se você já costura. Se você costura pra revender. Ou se você faz assim só pro hobby. Pra você, pra sua família. Comenta aí. Deixa aí nos comentários pra Mari, tá bom? Que eu vou gostar de saber. E essa estampinha de Natal tá show de bola, né, gente? Tá um charme à parte. Tá bem delicada. Não tá aquela coisa chamativa demais. Tá tão delicada que dá pra usar aí o ano todo, tá? Mesmo com a estampinha natalinha. Dá sim pra usar o ano todo. Já corta aqui, ó. O excesso. Aqui do outro lado também. Gente, olha isso. Olha que puxa saco. Mais luxento. Ó aqui as costas. Olha isso. Perfeito, gente. Ó, material top de linha. Muito bonito mesmo. Agora eu vou pegar aquela partezinha maior, ó. Aquele pedacinho maior que eu pedi pra vocês reservarem aí. Dobro aqui, ó. E nós vamos pôr aqui, ó. Aí eu vou fazer um pouquinho mais do que a largura do pezinho da máquina. Eu vou colocar aqui, gente, mais ou menos. Deixa eu dar certinho exato pra vocês a medida aqui. Um centímetro e meio, tá? Aqui vai sobrar um tanto. Vou cortar, ó. Tirar um talisquinho de nada. Quase já pra finalizar. Falta a gente fazer o ganchinho. Já já a gente faz. Aí aqui, ó. Vou virar pro lado direito. Dobro aqui essa pontinha pra dentro, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu dobro até o início aqui, ó. E o restante vem cobrindo a costura. Eu peguei o tecidinho mais largo aqui, gente. Pra quê? Pra dar uma estruturada. Aqui em cima, pra não ficar muito mole. Sabe como não tem manta, não tem nada pra estruturar aqui em cima? Aí assim fica melhor, tá? É questão aí de acabamento, né? Com acabamento ficar melhor. Aqui no final, ó. Eu faço igual eu fiz lá no começo, tá? Aqui eu vou subir com a costurinha aqui na lateral, igual eu fiz lá no começo, ó. Ai, que luxo, gente. De puxar saco, luxento. Que lindo. Só falta o ganchinho e tá finalizado. Olha isso aqui, que coisa linda. Ó as costas. Aqui você coloca a sacolinha, ó. Aí retira aqui, ó. Ai, que luxo. Ai, que peça linda, gente. Olha isso. Agora aqui eu vou medir o meio, ó. Certinho. Deixa eu pegar o lápis. Cadê tu lápis? Vamos ver se aqui é. E vou marcar aqui o meio certinho. É onde a gente vai pôr o ganchinho. Marquei o meio. Vamos fazer o ganchinho. Pegar aqui um pedacinho, gente. De... Pegar aí uns 18. Por 3,5, tá? Dobre até o meio. O outro lado até o meio. Junto os dois. E vamos passar a costurinha aqui na beiradinha, tá? Vocês estão escutando, gente, os passarinhos? Deixa aí pra mim nos comentários. É meus inquilinos aqui que não pagam aluguel, sabe? Tem um ninho aqui bem no cantinho aqui do ateliê. E eles ficam aí na ruaça deles. Ó... Vou tirar só a pontica de nada, tá, gente? Só mesmo pra ficar retinho aqui, ó. Aí aqui nas costas, onde eu marquei, né? Vem bem no meio, ó. Um retrocesso aqui generoso, né? Aí viro pra cima, ó. Mais um retrocesso aqui em cima. Generoso porque é por aonde a gente vai tá... É onde vai segurar na parede e aguentar peso, né? Apesar que as sacolinhas, elas não... Não faz peso quase, né? É coisa... O saquinho é leve. Mas ainda assim, gente, olha que peça. Olha que luxo. Se não é de pirar aqui nesse canal. Olha aqui. Ó que coisa mais linda. Mais luxenta. Olha isso, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Ó que puxa-saco mais lindo. E ó o jogo aqui que se formou, ó. O pano de prato aí do vídeo passado. E o batimão, gente. Olha. Olha isso aqui. Que tá um luxo só. Ó, esse foi o vídeo passado. Pra quem não assistiu, corre lá e assiste. Ó, eu fiz as duas peças. O pano de prato e o batimão. E hoje, ó. Que show de bola, gente. Ficou muito lindo. Olha. Show, show, show. Esse foi meu projeto de hoje pra vocês. Ó. Puxa-saco. Com tecido já de Natal. Lindão. Show de bola. Ó. Forte beijo. Forte abraço. E até a nossa próxima arte. Nossa próxima aventura. Tá bom, ó. Beijo, beijo. Beijo.